Eu acho de verdade que o próximo número vai ser o seu. Eu não acho justo isso, porque você chegou depois de mim, tá? E eu tô aqui há maior tempão. Eu já perdi uma entrega de 9,45. Era pra fazer uma entrega e não fiz a entrega. Então eu vou implorar pra sua bondade. Troca de cem comigo. Por favor, troca. Obrigado. Não, 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 não. É possível. Com licença, com licença, com licença. Amigão, eu tô com um sério problema com a minha senha. Você tá com um problema com a sua senha. Eu tenho a solução pro seu problema. Agarra muito bem essa sua senha e senta lá. Homem mioça, presta atenção. Tu assistiu o vídeo que eu te mandei? Tem um golpe rolando aí na praça, viu? Eu não tô confiando muito nessa tua cliente aí não, viu? Eu não quero te ver com o nariz vermelho de palhaço não, meu amor. Você tá com ciúme, linda. Que que é ciúme? Ciúme! Que que é ciúme, jaca? Ciúme! Gente, where's the love? Onde está o amor, casal? Casais inteligentes, eles enriquecem juntos e ainda fortalecem o casamento, não é? É... Que boa ideia! É uma linda boa com as finanças. Só mesmo? Um dia tocar um negócio junto com a bolognese. A gente já tá brigando antes do negócio começar. Imagina depois. Não, mas o senhor, o senhor, tá tudo bem? Tudo bem? Não, tô perguntando com o banheiro. Tá tudo bem que... Tá tudo certo, cara. Demorei porque precisava atender uma ligação. Que ligação que lá o sinal nem pega direito? Deixa quieto. Bom, gente, eu quero saber se vocês estão prontos pra dar o próximo passo. Porque eu vou ter que acelerar. Eu tô recebendo várias ofertas de outros lugares pra visitar. E aí eu preciso saber se vocês querem fechar o negócio porque eu ligo pro meu sócio agora. Liga! Liga! Ligo! Ligo! É, seu Manolo, dá pra fechar a portinha lá do banheiro? Porque... Só um pouquinho. Pelo amor de Nossa Senhora de Nazaré. Ô, Nôia, eu tô meio restignado com essa mina, mano. Se liga, primeiro tá rolando um golpe por aí. Depois, esse terreno aqui vai virar um... Um com... Um com... Aquele negócio lá das torres sianesas, tá ligado, mano? Que se interligam. Ligado. Ó. Que bom que você me lembrou, né? Que além de perder as entregas no cartório, eu perdi o ponto também. Que dia feliz! Não, calma, mano. Mas, ó... É sério, olha que mina estranha. Ó lá, quem é tão simpática com nós assim do nada, mano? Sei lá, tô jogando no ar. É um supositório. Sei lá. Mas e se for verdade, hein? E se não tiver outro ponto? E se não tiver mais entrega? E se não tiver mais a profissão? Caraca! A gente não existe. Isso aqui é uma matrix. Eu tô dentro de um jogo. Eu sou uma simulação de um jogo de motoboy. Controlado por alienígenas. Uau! Uau! Você inalou escapamento, irmão? O que é isso, Joe? Como assim? Calma, desce daí. Não é tudo isso. Calma, esvazia essa mente. A mente não. O estômago. Eu tô passando mal. Eu vou no banheiro. Sério? Mas dá uma conferida, hein, mano? Às vezes não tem mais papel. Acho que o seu Manolo tá usando um finalzinho do papel. Que negócio é esse aqui, hein? Que negócio é esse aqui? Tu comeu água com febre, né, menino? Não, não é nada, não. Eu tava só num break suave, mano. Deixa eu se divertir também, hein? Tu sabe que horas são, já que são? Já passa da meia-noite. Vamos dar um break nesse break aí, ou senão os vizinhos vão bater aqui na nossa porta. Eles vão? Aê! Que da hora, mano. É bem mais legal. Uma pista cheia de gente. Galera da roda aqui, todo mundo junto. Together. Jaxo. Jaxo Five. Nome artístico. Porobiseque. Vai. Vai que é tua, Bruno. Vai. Eu, hein? Jaxo. Não quebra a minha brisa, mano. Não quebrar a sua brisa? Ô, por favor, né, mano? Sério. Porque eu tô no maior clima. Já, já. Se não vermelhinha, já já a galera vai vir. Então não é tempo que tá aqui, ó, eu. Corpo e mente, jaxoniona naftonalizada aqui em cima. Por favor, nunca te pedi nada, né? Você nunca me pediu nada. Mas você só vai ficar me repetindo, bolô. Vamos pra cima, mano. Vem comigo. Hã? Alexandre, eu vou te dizer uma coisa. Você vai ficar aqui só essa noite. Amanhã você vai pegar suas coisas. Você vai partir. Agora não vai se ficar, hein? Tá. Segura aquela mão. Olha essa aqui agora, ó. Uou! Devolve, devolve. Vem, vem, mano. Vem, vem, mano. Que que é, rapaz? Que a pessoa não pode dormir um pouco, não, é? Dormindo um pouco? Você dorme toda vez, irmão. Passo aqui várias vezes e você nunca atende esse interfone. Tá aí, ó, escorrendo a baba no balcão. E aí, qual é que vai ser? Hã? Ó, esse álbum aqui, ó. Não pode chegar no seu currículo, não, que vai dar ruim pra você. Vem, Langolango. Tenta pegar isso aqui, ó. Qual que vai ser? Ó. O que que você tá fazendo, Jackson? De uma mão lavar a outra. Hã? Ajuda a nós que a gente ajuda. É, reflexiona aí na cabeça. Mano, a Cleidoca vai ficar me devendo vários favores com essa história de fazer a caixinha pra ela. Uhum. Nossa, eu tive que fazer cada coisa desagradável. Minha tu fez o quê? Nossa, eu tive que ser simpática. Eu tive que dar três bom dia, dei um obrigado. Ixi Maria, gastou a simpatia do mês todinha aí. Nossa, ainda tive que fazer tudo isso sorrindo. É, e eu? Ó o estado do meu cabelo. Como é que eu roubo o forró hoje de noite desse jeito? De tanto fazer, corre, bota capacete, tira capacete, bota capacete, tira capacete. Aí eu peguei um monte de trufa da vizinha pra vender com o signado pra ajeitar a caixinha aí, ó. É. Ah, é. Eu tava com um vizinho que tava me devendo uma grana, daí deu um chega mais nele e ele resolveu pagar. O que que você fez, Lourona? Fica tranquilo, ele tá bem. O meu dia também foi muito complicado hoje, galera. O que aconteceu? Eu tive que acelerar tanto pra fazer uma entrega que numa curva a salada do X salada caiu dentro do Xibuga que tava do lado, você acredita, mano? Aí, aí? É, aí é que eu tive sorte que a ordem dos fatores não alterou o produto. O X salada que perdeu a salada virou Xibuga e o Xibuga que recebeu a salada virou X salada. Eu não entendi nada que você falou, não é? Não dá pra prestar atenção, você fala rápido. Mano, ó, é o seguinte, a caixinha tá aqui, tá? Ah. Vou deixar aqui só pra vocês saberem, todo mundo tá sabendo que tá aqui escondidinha. Ah. Beleza? Beleza. E vamos pro copo? É. E lá na Paraíba, não dá mó calor lá? É, mas tem uma brisazinha, entendeu? Em Cajazeira mesmo que é a minha cidade, lá o calor é pro bluetooth, a gente compartilha. Agora aqui, aqui parece que tem um sol pra cada pessoa. Hoje mesmo se passarem de manhã ao invés de cantar, estavam todos gritando pedindo socorro. E aí galera, beleza pura? Ou, olha o que saiu aqui no grupo do Só Porteiros, mano. Uma chuva lá no centro, dilacerante mesmo. O que isso significa? Que você não devia estar no grupo dos porteiros fazendo média? Não. Inclusive, da terra de onde eu venho, tem o nome do babão específico pra esse daí, viu? Como chama? É o BDODP. Babão de Ovo de Prefeito. Lá os cabos ligam pra prefeitura quando chove pra agradecer. Para, mano. Não tem até vídeo. Olha aqui, mano. Ué, chuva lateralizando mesmo. Já tô até com a minha capinha de chuva preparadinha, que a minha avózinha aqui lavou. Olha que fofinha. Você lava a capa de chuva, mano. O bagulho se lava sozinho. É na moral, Veloso. Às vezes tu fala cada coisa que eu queria, sei lá, mano. Tem uma borracha que apagasse a mente assim, ó. Mano, hein, Suna. Com chuva. Noi fatura mais, mano. É mesmo. Daquela outra vez que choveu, eu juntei tanto dinheiro que deu pra fazer uma tatuagem. Em que área? Ô, mostra tu. Ô, Galantino, nada a ver, meu. Tô perguntando em que bairro que você fez uma grana extra nas entregas. Porque essa tarifa dinâmica tem a ver com a região que você tá e com o app, né? Ó, e eu tô achando que não vai chover hoje, não, hein? Aliás, tem que valer a pena, né, pra colocar meu carlinho na rua porque eu tô com medo de enferrujar o motor. Ih, não vale, mano. Cada corrida nossa na chuva é 30 vezes mais. É. Fora que chove gorjeta porque os clientes olham a nós. Nós ficamos ali, ó. Carinha de cachorro molhado na chuva aqui, ó. Vale até a simuzite que a gente pega depois. Fala aí. Isso já aconteceu comigo, já. De pegar a simuzite? Não, tarifa dinâmica. Ah! Bom, então é isso, mano. Vamos, então, agora a gente desconectar os aplicativos. Que é pra não ficar pitando antes da chuva. É, bora, bora, bora. Não tem aquele modo no celular que é avião? Nós já metemos logo o modo motoca, tá ligado? É. Ah, na hora, mano. E aí, vai desabilitar, Cleidocá? Ó, acho que eu não vou desligar, não. Vou pensar numa estratégia melhor, aí depois eu vejo se vale a pena. Primeza, e você, Lourona? Opa, foi mal. Boa sorte pra vocês, que eu prefiro confiar na previsão do tempo do que nos cálculos do Jackson. Eu quero saber quem botou esse trambolho aqui. Ih, eu te respondo. Pode deixar que eu te respondo, porque tá na nossa cara aqui, ó. Manolo Torres. Manolo Torres, olha o nomezinho aí do salafrário, trambiqueiro. O que ele tá querendo fazer? Colocar a torre na megalóspela inteira, mano? Vai substituir isso aqui por torre? É torre então que não cabe a mais? Mas não vai ficar assim, não. Se eu for o líder disso aqui, vai ser nem por cima do meu cadarço. Você, como líder, que fazeria o quê, meu caro amigo? Eu ia olhar bem no olho desse ser humaninho iluminado que trouxe esse presentão pra nós, essa caçamba que a gente ama. A gente tava precisando. Obrigado, seu Manolo. Meninos. Suficiente por hoje. Vamos embora. Tem uns negócios que fazer. Diferentes a vocês. Tchau. Tchau. Tchau.